O Pedro, meu namorado, ele diz que eu sou um pouco brava. Cala a boca, Pedro, lógico que fala. Ah, vai ficar fazendo essa cara de sonso agora? Dá licença, o vídeo é meu. Olha, eu vou te... Onde que eu tava? É, falando isso. Na verdade, assim, não é que eu sou brava, é que eu tenho esse jeito, esse jeito especial de lidar com as pessoas. E acaba sendo a minha marca registrada, né? Eu também sou muito fofa. Eu... O que que tá acontecendo aí, gente? Eu tô tentando me concentrar aqui, o cara não para de se mexer. Dá licença, eu vou ter que armar um barraco. Ah, tá ótimo, obrigada. O que eu tava falando? Da personalidade. É... Bom, eu tenho esse jeito bem carinhoso e bacana de lidar com as pessoas e eu também sei... Gente, pra mim chega. Eu tô tentando gravar, o cara não para de se mexer. Você tá com piolho, meu filho? O que que tá acontecendo? Pedro, pega minhas coisas e me encontra lá fora. Olha, até a minha paciência tem limite. Fui. Fui. Fui.